Implantada no pé da colina, sob o céu todo cheio de luz És a estrela que sempre ilumina o caminho que os filhos conduz Quebranculo, teu nome é Vitória, esperança de um grande convívio Teu passado é modelo de glória, teu presente canta em uma flor Nos teus campos de eterna verdura, nos teus rios diz uma beleza Tu revelas com tanta ternura, que és dos mortes e céus a princesa Quebranculo, teu nome é Vitória, esperança de um grande convívio Teu passado é modelo de glória, teu presente canta em uma flor Eis a terra de vultos famosos, aqueles tão belos em toas Na passagem dos dias lidosos, mas levando em triunfo a lagoas Quebranculo, teu nome é Vitória, esperança de um grande convívio Teu passado é modelo de glória, teu presente canta em uma flor Quebranculo, teu presente canta em uma flor Quebranculo, teu presente canta em uma flor Quebranculo, teu presente canta em uma flor